Você tá vendo isso aqui? Isso aqui, a mamãe vai dar pra você. Mas a mamãe vai deixar aqui em cima da mesa e você espera a mamãe, você não pode comer. Tá bom? A mamãe vai lá no banheiro aí quando a mamãe voltar, a mamãe vai deixar você comer. Mas tem que obedecer a mamãe, combinado? Ok? Bate aqui. Você vai comer? Não. Não. Você vai comer, filha? Não. Não, filha. Filha, olha só. Garota, presta atenção. Tá aqui, não pode comer. A mamãe vai lá no banheiro e vai voltar. Quando a mamãe voltar, a mamãe deixa você comer. Mas a mamãe vai deixar aqui. Tá bom. Não pode comer, só vai comer quando a mamãe tá lá. Combinado? Combinado? Combinado. Bate aqui então, eu vou lá no banheiro, não pode mexer. Tá bom? Não pode comer. Sim. Tá bom. Não tem problema não, né? Tá com medo não, né? Não tem problema não, né? Não tem problema não, né? Não tem problema não, né? Voltei, voltei. E aí? Você comeu? Você comeu, garota? A mamãe não falou pra você esperar? Por que você comeu? Por que você não obedeceu a mamãe? A mamãe vai comer chocolate. Você gosta de chocolate, né? Mas, poxa filha, tem que obedecer a mamãe, né? Mas tá valido. Tá valido, mas aí a mamãe botou aqui, né? A mamãe não falou pra você. Espera filha, mamãe. Tem que obedecer a mamãe. Poxa. Vamos dar um beijo de chocolate. Te amo. Te amo. Ai, meu Deus. Eu também te amo. Maravilhosa. Tchau.